Vamos lá, patriota ajuda o segurado, Brasil acima de tudo! Bolsomito, mudou o Brasil, mudou de verdade, Bolsomito, com coragem, que honra! Me afota comigo aí, filma aí! Ah, bravo! Consiga e capiche! Por isso que a mídia odeia a Bolsonaro, porque é do povo! Ele é palmeirense, palmeirense não pode se contagiar com corrente, rapaz! Bolsonaro, presidente do Brasil! O que gostaria de tomar ou beber? Uma coca-cola, uma coca-cola, para comer! O que pediu? O que pediu de presunto? 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 Bora? Vamos lá! Bora, galera! O que pediu de presunto? O que pediu? É o emprimado! Sim... O que pediu de presunto? 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 Não, não, não! Ah, isso está bem! Sim, sim, sim. Obrigado.